O empresário José Isaac Pérez, sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da Multiplan, recebeu hoje o título de cidadão ribeirão pretano. A cerimônia reuniu empresários, políticos e amigos na Câmara Municipal. O fundador da Multiplan é conhecido por ter investido em terrenos que ficavam longe dos centros urbanos e que após a construção se tornaram polos de desenvolvimento. O Ribeirão Shopping é um dos exemplos de investimento do empresário. O doutor José Isaac Pérez, não só na nossa cidade, assim como no Brasil inteiro, é um empreendedor de sucesso, gerando emprego e renda para vários municípios no nosso Brasil afora. E Ribeirão Preto hoje sai à frente com esse título de cidadão ribeirão pretano, a esse empresário renomado que gera mais de 5 mil empregos no nosso município. Então, feliz em participar dessa solenidade como presidente da Câmara Municipal da nossa cidade. Hoje a gente está comemorando aqui um título de cidadão para o doutor Pérez, que é o fundador da Multiplan 50 anos atrás. E ele trouxe no seu segundo shopping, há 43 anos, o Ribeirão Shopping. E criou um vetor de crescimento para a cidade, um novo vetor de crescimento. Toda a cidade se desenvolveu para a Zona Sul, por causa do shopping. E o shopping virou não só um shopping da nossa cidade, mas para a nossa macro região. Mais de 115 cidades, praticamente 4 milhões de pessoas, que estão hoje usufruindo desse empreendimento que tem mais de 439 lojas. E que passam hoje praticamente mais de 50 mil pessoas por dia. Uma grande homenagem, uma das maiores que eu já recebi. E não podia ser diferente. Vocês são um povo tão acolhedor, tão amigo. Colocam o coração nas coisas que fazem. São generosos da retribuição. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto me prestou uma grande homenagem, uma das maiores que eu já tive. E isso confirma o que eu sempre pensei. Esse povo é maravilhoso. Muito obrigado.